Estava acompanhando exatamente aqui as redes sociais do prefeito Felipe Uchoa, lá do município de Umirim, e ele já na manhã de hoje, exatamente, faz uma publicação, dando conta exatamente de uma visita da equipe técnica da Codevasp ao município de Umirim, exatamente vistoriando o distrito do Caxitoré e o distrito de São Joaquim. São as duas principais localidades, os dois principais distritos do município de Umirim, e que serão contemplados exatamente com pavimentação asfáltica, mais investimentos em pavimentação asfáltica. A gente trouxe já essa semana, inclusive, entrevista com o prefeito Felipe Uchoa, falando exatamente de um trabalho realizado também lá na região do Caxitoré. E aí, o que chama a atenção e por que trago exatamente esse registro aqui no nosso Jornal Integração? Porque a gente tem acompanhado que esse relato de Umirim, ou esse registro em Umirim, em Tejussoca, o prefeito Britinho também já anunciou, inclusive, teve obra de pavimentação asfáltica já realizada agora recentemente na sede do município. Tem recurso assegurado para mais pavimentação asfáltica, que vai contemplar, inclusive, o distrito de retiro e mais ruas da sede do município. Nós tivemos também já investimentos dessa natureza e outros já assegurados e anunciados recentemente pela prefeita de Iralçuba, Patrícia Barreto, também nessa linha. São recursos exatamente conseguidos através dos seus respectivos parceiros políticos, deputados em especial, ou conseguidos também, às vezes, por intermédio exatamente desses agentes políticos, através de entidades. No caso aqui, a Codevasp. E lá em Umirim, o deputado federal, Domingos Neto, é quem conseguiu exatamente viabilizar. Nos casos de Tejussoca e Iralçuba, o deputado federal, Danilo Foch. Mas por que eu trago exatamente isso? Qual o objetivo? Da gente fazer uma reflexão. Nós estamos exatamente no ano, mais um ano político, mais um ano importante para os municípios. E acredito que reflexões como essa, exatamente, sejam importantes. Por que a gente consegue, exatamente, testemunhar ações como essas nos municípios vizinhos, municípios de porte menor do que a cidade de Itapajé. E em Itapajé, por exemplo, falando especificamente de asfalto. Não vou nem estender aqui, não vou nem abrir o leque, não. Vamos falar só de asfalto. Só de pavimentação asfáltica. Por que que em Itapajé a gente só consegue, através do programa Sinalize, lá no período eleitoral, quando é disponibilizado pelo governo do Estado. E quem anda, quem transita pelas ruas de Itapajé, sabe muito bem da necessidade de um serviço como esse. Por que que só conseguimos aqui em Itapajé, quando o governo do Estado está exatamente distribuindo asfalto para todos os municípios do Estado, através do programa Sinalize. Por que que em Itapajé nós não conseguimos exatamente viabilizar parcerias como essa, para que exatamente a gente possa conseguir garantir vias com mais qualidade de trafegabilidade para a nossa população. A gente pode pegar exatamente como exemplo aqui, olha a situação da rua Teixeira Pinto, que muito é batido, que talvez seja uma das vias de maior circulação e em pior estado, é a rua Teixeira Pinto. Mas a gente pode exatamente estender aqui e partir para outras áreas, outras regiões aqui da sede do município de Itapajé, que também carecem, que também precisam de investimentos dessa natureza para assegurar uma trafegabilidade com mais qualidade. O trânsito fluir com mais facilidade, ter mais segurança a partir do momento exatamente em que logicamente é colocado o asfalto, mas também há sinalização, também há fiscalização, é o conjunto. Então, eu acho que é importante se fazer exatamente esse tipo de reflexão no momento como esse. Por que que esses municípios, por que que essas respectivas regiões conseguem as suas lideranças políticas, através das suas parcerias, através das suas articulações, viabilizar benefícios como esses? E aí em Itapajé não se consegue. E quando eu falo em Itapajé, para evitar até margem de outros comentários, eu não estou me referindo somente a esse momento atual e não estou me referindo especificamente apenas à gestão atual. Isso é uma reflexão que precisa ser feita e pegar também o histórico. Também o histórico. Porque que determinadas situações em que exatamente se é possível buscar melhorias, buscar investimentos, buscar obras para o município de Itapajé, não se é possível. Se tem uma dificuldade, os trâmites burocráticos são bem mais profundos, mais intensos, e a gente consegue e assiste isso acontecer nos municípios que nos cercam aqui, nos municípios vizinhos a Itapajé. Repito, municípios de porte menor e que conseguem viabilizar exatamente obras, benefícios, que para Itapajé tem sido realmente bem mais difíceis. Não estou dizendo que esses municípios vivem lá, o mar de rosas, que tudo lá é maravilhoso, não. Todo município tem as suas dificuldades, todos os municípios têm os seus problemas que precisam ser superados. O Mirim tem dificuldade na geração de emprego e renda. O Mirim tem dificuldades que precisam ser superadas. Tejussoca precisa também de mais investimentos, Iralçuba também precisa de mais investimentos. Mas exemplos nós podemos pensar do que acontece nesses municípios e que em Itapajé, por exemplo, não tem sido possível nesses últimos anos.